Fala galera, beleza? Robert Morton na área, vocês estão tentando play, bora de The Last of Us, continuando a nossa série aí do canal, se eu não me engano, episódio 20, mas dá um pulinho aí no canal, confirma aí, beleza? Aproveita para se inscrever e compartilhar o vídeo aí, lembrando que quem se inscrever no canal e compartilhar os vídeos, vai estar fazendo parte aí da promoção tentando play no remake, tentando play no remake, remake de Resident Evil 4, sorteio dia 21 do 3 de 2023, aproximadamente por volta das 20 horas da noite, E o vencedor vai estar levando um Pix, um belo Pix no valor do jogo, já com a taxa que a Network cobra de R$2,00, então R$2,00 a R$3,00. Lembrando que o vencedor vai ter que estar na live que vai ser feita, para poder estar resgatando o prêmio, caso contrário, Caso contrário, outra pessoa será sorteada, eu já tinha derrotado esses caras tudinho, mano, Inclusive esse daqui eu fiz errado, porque olha aí, olha, veio os três, mano, aí é sacanagem, cara. Aí não deu, mano, aí eu vou até recomeçar o jogo de novo, porque olha, ela tomou um tiro, ela já era. Cê doido, abaixa, vou tentar virar aqui, mas garanto nada não. Eu já tinha derrotado esses caras aqui, só que como eu dei load, voltou, que eu salvei assim que eu derrotei eles. Mas como eu dei load, recarreguei o jogo, eu não sei porque ele não contou. Mas também não faz diferença muito, quer dizer, não faz muita diferença, ó. Fazer até faz, mas... Vamos lá. Eu tava indo na flechada, só que eu não sabia que ela matava na faquinha. Se vocês, se vocês estão acompanhando, vocês sabem que se eu soubesse... É, quem tá acompanhando aí sabe... Opa. Quem tá acompanhando aí sabe o que que... Eu costumo fazer... Homem caído! Homem caído! Espalha! É, vai se espalhar assim, ó. Toma espalhada aí, ó. Desgraçado. Eu não entendi. Por que que teve o áudio que tava sendo visto? Se já... Deve ser bem de longe, mas... Se fosse assim, eu já teria sido visto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem alguém vivo em algum ponto que está alto e eu não estou localizando. A flecha que é bom não apareceu uma aqui para repor as que eu usei. Já encontrou alguma coisa? Está te ouvindo. Lá do além. Por isso que não respondeu ainda. Está aqui, pô. Vai vir por qual lado? Opa, por esse? Daí? Ah, teoricamente eu matei todos. Agora derrotei todos. Agora é invadir as casas aqui para pegar as flechas. Onde der para entrar aqui? Pula aí, entra aí, você é uma criança. Você consegue passar fácil ali. Vamos para lá, né? Tem nada secreto aqui? Não. Se não passou onde estava aberto, vai passar por onde está fechado, né? Já pulou. Ela pulou o telhado, mas não entra por aquela brechona gigante que dava para ela tranquila. Onde está a saída? Nossa. Cegou, né? Olha. Ah, não é aqui não? Olha. Eu vou naquele porão lá. Ali atrás. Mas primeiro, deixa eu pegar as coisas aqui. Vou subir aqui para ver. Vamos lá. 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 Ela está desse lado do alojamento! Você vai pagar por isso! Aplausos Vocês viram que lá fora eu tinha limpado, né? Do nada apareceu dois já mirando em mim aqui E do nada também eles desapareceram Tipo... Rastro zero Programação? Provavelmente Eu apertei, mano! Ela não levantou para atacar ele Ah! Não apareceu o botão para... Mano! A da V, mano! A da V! Vocês viram ali? O que que era para aparecer? O triângulo para ela poder finalizar o cara Em cima dele não apareceu! Voltei para trás um pouquinho? Não! Apareceu! Aí está difícil, mano! Aí... Não saiu sol! Não teve visita e nem futebol, mano! É... É... Treta Se eu não tivesse gravado e ia dizer que... Ah! Não! Não! Se eu tivesse fazendo uma... Como fala? Uma... Análise depois? Ah! Mas o jogo tem defeito tal... Que fez e acontece tal... X! Ah! É mentira, né? Hum... Não! Se está saída não é para cá que eu vou, não! Ainda não! Quero pesquisar isso aqui, meu amigo! Vou garimpar! Explorar! Pelo menos não vai ter muito o que fazer, né? Já está lá! Estou procurando aquelas pecinhas lá para a bancada... Que eu estou quase deixando tudo no... Tudo assim... Útil! No máximo! Então... Seria bom mais... O que eu quero não tem... Serviu isso ali? Serve! Claro que serve! Oxi! Só que ela está com uma mochila nas costas... Assim como o Joy também... Que eu vou falar que não carrega nada, né? Quase! Reco! Cool! Au! Hi! Uh! Eh! Um! Of... Então tá né, não tem nada, vamo.. vambora Vamo por aqui, mas não, por aqui vai dando.. É o que você está usando? É o que você está usando?" É o que você está usando? Eu devia ter saído, né? Agora estou perdido. Ah, caraca, agora foi mesmo. Ah, é, vou pegar. Ah, tá, é. Mas eu já estava indo para esse lado. Valeu, jogo. Só que agora eu vou pirraçar um pouquinho. Por quê? Porque eu vou só olhar esse pedaço aqui antes. Calma! Estou te mantendo viva! Muito bem. Muito bem. Como você está? Ótimo. Toma. Precisa comer. Eu sei que está com fome. Carne humana, mano. Faz algum tempo que eu não venho. O que é isso? Quem come aí? Quem tem coragem aí, mano? Manda bala aí. É. É viado. Eu sei. Com um pouco de humano para acompanhar? Não. Não. Eu juro. É só carne de viado. Você é um animal. Aham. Você está julgando muito rápido. Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. Ah, e acha que temos escolha. É isso? Você mata para sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos. Seja de qualquer maneira. Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não. Me diga o seu nome. Você está mentindo. Ao contrário. Estou sendo... Muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajosa. É leal. E é especial. Não. 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 Droga. Sua garotinha idiota. Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Haley. O que? Diga isso para eles. Ele é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo. Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Haley. Eu comemoraria que agora vamos voltar a jogar com o Joey. Só que ele está baqueado, né? Vai estar normal, será? A jogabilidade com ele será que vai estar normal ou será que vai estar zoada? Alex! Ele! É. 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 Vamos descobrir agora. Agora. Parece que tá meio zoada. Parece? Não, você tá meio zoada, mano. Tá meio zoada. Antes, vamos fazer as coisas que dá pra fazer, né? Ou seja, só isso aqui mesmo. E equipar uma arma. Doze tiro tá bom. 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 Tá de sacanagem Vamos ver se é infinito essas balas Pera aí Pronto Vamos ver se é infinito É infinito a munição Ah, caramba, eu não vi o outro ali É, me ferrei Eu acho que eu me ferrei Pera aí, vou na furtividade que nem eu tava indo até agora Vou estragar Começar a estragar o jogo na reta final, né, mano? Já sabe, assiste os outros vídeos do canal aí que você vai entender o que eu tô dizendo Tava da hora Ai, como assim? Os seus merda, vocês tão... Pera aí Deixa eu ver Ah, não, não acredito Eu vou ter que usar as munição mesmo Me cubra Você vai avançar mesmo pro cime Tá ligado? Cime tere Maluco, eu vou meter o doido aqui, velho Deixa eu ver que arma que eu tenho que eu possa meter o doido A espingarda vai demorar Pera aí, deixa eu ver aqui Vai ter que ser a espingarda, mano Pera aí, deixa eu ver Não deixe ele pegar você! 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 Então tá, né? Não deixe ele pegar você! 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 Sim! Oana! Eu ainda estou morta! Oana! Oana! Olha! Ela está vivendo! E ela é o novo mascote do David. Vinde. Na cidade. Na cidade. Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar. Marca. E é bem ali. Pode verificar. Pergunta a ele. Vamos. Eu vou te falar. Não tô mentindo. Não tô mentindo. Vai à merda, cara. Ele disse que você queria. Não vou te falar nada. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Hora de acordar. Vamos. Solta! Para! Eu avisei vocês. Eu tô infectada! Eu tô infectada! Ah, é? E você também. Bem aí. Arregaça a manga. Olha só! Eita. Foi mal. Isso só é o mesmo motivo pra ela morrer, né? Ele tinha que matar ela. Não acontece com o motivo, não é? Aí, ó. Que diabos foi isso? Já teria se transformado. Não é real. Parece bem real pra mim. E aí, ó. Boa pergunta Onde que é que tem que ir mesmo? Ah tá, já vi Onde que é que tem que ir mesmo? Ah tá, já vi Onde que é que tem que ir mesmo? Ah tá, já vi Eu vou levar as crianças para o abrigo. Ai, droga. Ai, droga. Onde você foi? Eu vou levar as crianças para o abrigo. Desgraçado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O problema pode ficar sério aqui. 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 O jogo está bancando o maluco. Eu vou bancar o maluco também. Vai, bora. Já que o jogo quer bancar o maluco, então vamos bancar o maluco. Galera, está acabando o tempo da gravação aqui. 58 minutos. A gente vai continuar daqui, desse ponto aqui. Deixa eu só ver o que acontece aqui. Se acontece, né? Ou seja, não, não é para esse lado. Eu não sei o que tem argumentado aqui, mas não. Onde eles estão? É, boa pergunta. Perdidaço no meio da neve. Aqui é o ponto de início. Aqui é o ponto de início. Aqui está. Onde está se protegendo da neve dentro do caminhão, por quê? Não deveria, né? Que frio. Pula cerca? Não, não pula. Sobe no caminhão, não sobe E é isso aí galera, um abraço a todos Muito obrigado, não esquece de se inscrever E compartilhar Para fazer parte da promoção E até mais